O que é interessante aqui, primeiro uma das abordagens que foi utilizada, que houve parte da oposição e parte da imprensa optou por jogar uma névoa nesse debate e falar que a DAD e o Ministério da Fazenda estavam pensando em taxar jogos eletrônicos, o que não é verdade, é um outro tema, é uma outra questão que ele abordou falando sobre sites de apostas online. E para minha surpresa, a gente fez uma análise aqui em comentários, reações a esse tema, a essa proposta no Facebook e no Twitter. E a gente vai ver que 44% das menções, dos comentários sobre esse tema, foram defendendo essa ideia, defendendo essa proposta. E o que mais me chamou a atenção foi que esses 44% partem de argumentos ou partem de raciocínios lógicos muito interessantes que vão tratar desde da fuga de dinheiro do país sem nenhuma taxação, da forma como eles conduzem, das recentes acusações envolvendo esses sites de apostas esportivas online e algumas alterações em jogos de futebol, por exemplo. Então, todos esses elementos que, como o Edu falou, necessitam de uma construção lógica, de uma argumentação muito maior do que a simples crítica, eles foram maioria quando se falaram, quando responderam a essas questões da taxação de sites de apostas online. Enquanto os 41% de críticas foram todos muito superficiais e vão desde o Imposto é Roubo até o Faz o L, que é aquele argumento que toda semana a gente traz aqui, tenta interromper ou tenta, de certa maneira, impedir o debate, nesse caso, sobre a taxação dos sites de apostas online, onde a gente teve aqui 44% de pessoas apoiando, e mais do que apoiando, propostas a debater, interessadas em debater o papel desses sites e como o governo vai regulamentar e como o governo vai taxar ao longo dos próximos anos esse segmento. Só um ponto em relação à questão das apostas, está certíssimo, certíssimo o Haddad, a equipe econômica, o Galípolo, em taxar as apostas online, estou 100% de acordo. Agora, eu, Eduardo, tenho uma posição para variar meio radical em relação a essa questão das apostas. Eu acho que tem que ser proibido, primeiro porque esse negócio não é permitido pela nossa legislação, é uma zona cinzenta. O Temer colocou uma zona cinzenta de propósito, antes era proibido, aí o Temer colocou um negócio lá que não é nem sim, nem não, não é nem sim, nem não, jogo de mafioso, porque isso é jogo de mafioso. Aposta, desde sempre, foi jogo de mafioso, entendeu? Nem sim, nem não, os caras fazem, o negócio é gigante, camisa de tudo que é clube, tudo que é propaganda, você entra na televisão, entra na TV a cabo, tudo é aposta, aposta, bete para cá, bete para lá, não sei o quê. Então, tem que taxar, tem que taxar e depois discutir. Agora, é um setor que não gera um parafuso de produção, é 100% transferência de dinheiro e criação de vício, é criação de vício e transferência de dinheiro, esse negócio acaba com a vida de milhões e milhões de pessoas, e normalmente de pessoas mais pobres, que acabam viciando que o cara está na pior e ele acha que isso aí é a solução que ele vai ter para a vida dele. Tenho exemplos de pessoas próximas de família que tiveram a vida destruída por questão de aposta, não produz nada, 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 é transferência de dinheiro, de um monte de gente, transfere a maior parte para a banca e um pedacinho para um que fica feliz e diz que ganhou e é o que é utilizar de propaganda. E tem outro efeito, você que é um cara que gosta de esporte, você que é uma pessoa que gosta de esporte também, que é o seguinte, isso aqui vai destruir o esporte. Isso aqui já destrói, mas vai destruir completamente o esporte, que é o seguinte, meu irmão, daqui a um tempo, resultado de jogo, antes de saber qual o resultado que pode ter, você vai olhar a quantidade de dinheiro que tem, porque qual o esporte que consegue manter um resultado limpo, quando o cara olha antes e vê que tem um bilhão para o lado, um bilhão para o outro. Então, além de tudo, além de não produzir nada, além de destruir vida, além de criar vício, isso vai destruir o esporte, vai destruir o esporte. E todos esses sites, como você falou, Edu, são localizados no exterior, não existe site localizado no Brasil, por quê? Como você falou, é proibido no Brasil, jogo de azar, que não é da Caixa Econômica Federal, que não são as loterias que a Caixa toca, são proibidos do Brasil. E isso que o Edu falou é importante, porque as denúncias de manipulação de resultado já estão acontecendo. A gente já tem, ou em vários campeonatos de segunda divisão, até da quarta divisão do Campeonato Brasileiro, a gente não teve nenhuma denúncia desse tipo ainda na Série A do Campeonato Brasileiro, na Série B, mas de manipulação de resultado. E aí, Edu, essas apostas, né, eu já li muito sobre elas, não é só quem ganha e quem perde. É tipo, fulano fez gol antes dos 20 minutos, fulano tomou gol, e aí isso faz com que o cara não precise nem entregar o jogo, ele só entrega esse pedaço da aposta que ele precisa entregar, e aí a aposta acontece. Já tem de jogador que recebeu recursos por conta de ter participado desses esquemas de aposta, então isso já está acontecendo, mesmo sem ser legal no Brasil.